Do lado direito do corner, pesando 67kg, medindo 1,74m de altura, 66 anos, ele, que é líder da maior banda de heavy metal em atividade, Steve Harris. Do lado esquerdo do corner, pesando 80kg, 1,88m de altura e 60 anos se estivesse vivo, o símbolo do thrash metal, Cliff Burton. E aí, quem leva essa? Saudações, metaleiros, headbangers e trusões, Mr. T aqui, e hoje com um quadro novo, um quadro que sempre vai causar polêmicas. Estou falando de Metal Combate, um quadro que vai colocar duas fanbases pra se digladiarem, mas a gente, à luz da razão, vamos conseguir eleger aqui quem realmente foi melhor na música. Aí depois vocês podem dar dislike no vídeo, me xingar nos comentários, aliás, falando nisso, já se inscreve aqui no canal, que se você quiser virar meu hater depois desse vídeo, toda sexta-feira tem vídeo novo pra você dar dislike, pra você me xingar nos comentários. E pensa pelo lado bom, se você não gostou do conteúdo, você engajando, a Tia Suza manda ele pra mais gente, e aí vai ter mais gente me xingando ainda. Só um disclaimer, não levem nada, absolutamente nada, deste canal a sério. É sério. Então vamos começar conhecendo cada um dos nossos competidores. Stefano Pércio Harris, mais conhecido como Steve Harris, nasceu em 12 de março de 1956 em Londres, no distrito de Leyston, e é torcedor fanático do West Ham. Puta merda, esse é sofredor, hein? O Steve tentou jogar futebol e não conseguiu. Tentou tocar bateria e não conseguiu de novo. Aí ele foi tocar baixo, que é fácil, né? Só tem quatro cordas, qualquer um consegue, né? De boa. Not Epic. Ele é autodidata, ama história e cinema, e é chato pra caralho com os músicos e produtores que trabalham com ele. Ele tá ricão, com patrimônio estimado em 30 milhões de Bidens, e fez tudo isso tocando só Midoré e as variações eólicas disso a vida inteira. Sem dúvida nenhuma, o maior trunfo do Steve Harris é ter formado o Iron Maiden. Se você clicou nesse vídeo, não sabe o que é Iron Maiden. Pelo amor de Deus. Ele também sobreviveu ao vara de família, quando ele se separou da ex-mulher dele, a Lorraine, que tomou boa parte do patrimônio dele, e rendeu várias músicas do Obscuro X Factor. Agora, vamos imaginar que a gente juntou as Sete Esferas do Dragão e pediu pro Shane Long ressuscitar o Cliff Burton. Clifford Lee Burton nasceu no Castro Valley, na Califórnia, em 10 de fevereiro de 1962, e foi encontrar Papai do Céu no dia 27 de setembro de 1986. Teve uma carreira relativamente curta, embora tenha estudado piano erudito na infância. Cliff começou a tocar baixo aos 13 anos, depois que o irmão dele foi bater na porta do céu. Puta merda, hein? Ou família que o pessoal gosta de dormir pra sempre, hein? Segundo os pais dele, a inspiração do irmão, que era baixista, fez ele querer ser o pica das galáxias no instrumento. Não dá pra saber se o Metallica ia se tornar essa banda tão famosa no mainstream se ele permanecesse vivo, por isso que fica difícil calcular qual que seria o patrimônio dele hoje. Os trunfos do Cliff são a incrementação técnica do som do Metallica e também o fato dele não ser um guitarrista frustrado, porque era a única vez onde os solos de baixo eram mais aguardados do que os solos de guitarra. Infelizmente, ele ganhou numa partida de pôquer o privilégio de dormir na parte de cima da cama do busão, que era a mais macia, só que ele foi arremessado pela janela e virou o mapa da terra plana do Super Xandão. E aí, quem você acha que ganha? Round 1, fight! Não dá pra gente chegar e dizer que alguém aqui é ruim ou limitado, porque ambos são muito competentes naquilo que se propuseram a fazer. Só que tem uma diferença que vai gritar aí. O Steve Harris, ele é um analfabeto musical. Meu amigo, minha amiga, você deve estar revoltado de escutar isso aqui, mas é verdade. Steve Harris, ele era um analfabeto musical. O conhecimento dele, em teoria musical, era ridículo, patético. Ele chegou até a dizer isso numa daquelas revistas lá, Guitar Player, há muito tempo atrás, que não conhecia escalas, que o conhecimento dele era praticamente nulo. É óbvio que o fã retardado, ele não vai corroborar desta tese, porque ele tem um QI muito baixo pra conseguir separar o artista do músico. E isso daí é o que faz as pessoas gostarem de porcarias, de lixos musicais, como o Menoir, por exemplo. Conhecer teoria musical é um tremendo de um avanço pra quem toca. Quando eu tive banda, eu já tive companheiros que eram bitolados em teoria e que nem ligavam pra isso, embora fossem muito bons na parte mecânica, só que não sabiam o que estavam tocando. Na melhor das hipóteses, a pessoa não conseguia desenvolver a técnica musical. E a gente acaba vendo isso um pouco na criação das linhas de baixo do Steve e do Cliff. Apesar do Steve ser um ótimo baixista e ter influenciado uma porrada de gente, as linhas de baixo do Cliff Burton eram muito mais complexas. Então aí não tem como. Cliff Burton wins. Round 2. Fight! Em composição, cabe discussão. Dá até pra fazer uma batalha de rap. Composição, cabe discussão. Se liga nessa vibe, vacilão. Você acha que eu sou bato, hein? O homem gato tem uma arma, cara. É muito difícil a gente analisar a composição em si em um aspecto meramente cartesiano, meramente racional. Vamos dar um exemplo claro disso. Tem música do Dream Theater, que se a gente pegar de um ponto de vista acadêmico, ela é brilhante. Só que ela só vai empolgar aquele cara que é psicão, que tem as manhas de ficar ouvindo aquilo ali de trás pra frente até tirar nota por nota dos solos de todos os instrumentos. O cara normal, ele não vai ter prazer em ouvir aquilo. Aí você pega Hey, ho, let's go! Com três notas. E é um hino do estilo. Não é nem da banda, Ramones. É do estilo. Toda bandinha de hardcore e de colégio tocava essa porra. E todo mundo conhece essa merda. Dream Theater, quando muito, é só palmeander. Então aqui a gente não pode usar um conceito meramente acadêmico pra apurar a composição, até porque teoria musical foi um conceito anterior onde a gente já deu a vitória pro Cliff Burton. A gente também não pode pegar a carreira inteira do Steve Harris e comparar com a carreira meteórica do Cliff, porque isso não seria justo. E o Steve acabou tendo muito mais chances. Então a gente vai fazer um comparativo de contribuições pra as respectivas bandas no tempo concomitante de atividade, que foi de 1980 até 1986 pro Steve Harris e de 1983 a 1986 pro Cliff Burton. São seis discos do Iron contra três do Metallica. Nesse período, o Steve nos brindou com composições do calibre de The Number of the Beast, Run to the Hills, Hallowed be thy name, The Trooper, Aces High, Wasted Years, Two Minutes to Midnight, que já tem até vídeo aqui analisando no canal, dentre outras. O Cliff, por sua vez, trouxe no Metallica músicas como É um tanto óbvio o Iron ter mais composições de destaque, primeiro porque teve três anos a mais de vantagem aí, segundo porque tem o dobro de álbuns lançados nesse mesmo período. Só que tem uma diferença aí. Todas as músicas do Iron passavam pela mão do Steve Harris, nem que seja como uma curadoria. Nada no Iron era gravado sem a anuência do Steve Harris. Ah, mas o Iron tem só três notas? É sempre eólico, não sai daquilo? Sim, mas eles acharam as três notas e a banda é foda porque tem as três notas que todo mundo gosta. Então se tem a mão do Steve em todas as músicas do Iron, enquanto o Cliff às vezes sequer assinava composições do Metallica, por mais que eu goste do Metallica, por mais que eu me assuma como um fã do Metallica, esse ponto é do Steve Harris, cara. Eu não tenho o que discutir. Steve Harris vence. Round 3. Fight! Olha, essa é aquela pergunta bem filha da puta que ninguém gosta de responder, mas eu tô colocando aqui essa cara gorda para bater. Vou responder ela com racionalidade, Cineira at Studio. Tô certo, ele gentil. Primeiro a gente tem que considerar o tempo de carreira desses dois gênios da música. O Steve Harris começou no Iron em 1975, fazendo show em pub, até conseguir assinar como gravadora em 1980, depois de várias mudanças de formação no Iron Maiden nesse período. O tempo de construção de um trabalho sólido não pode ser um elemento determinante para o valor de alguma coisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Esse canal, esse canal ele é uma merda, ele é uma bosta, ele pode chegar em mil inscritos mais rápido que outros canais, só que isso não vai tirar dele a qualidade de ser o pior canal do YouTube. Falando nisso, se inscreve que é pra gente provar essa teoria pra todo mundo. Tá, seu gordo, mas pique isso, tem a ver. Isso se aplica no fato de que o legado do Steve Harris foi muito mais abrangente do que o do Cliff Burton. O Steve Harris, ele influenciou baixistas de todos os estilos de metal, enquanto que o Cliff Burton, ele é uma sumidade mais entre os fãs de Thresh Metal. E aqui a gente pode levar em conta isso mesmo após a partida do Cliff Burton desse plano, porque a obra, ela é eterna. Você vai escutar Orion, vai estar o solo debaixo do Cliff ali, vai estar as linhas debaixo dele ali, você pode escutar o Killers, vai estar a introdução debaixo da Killers do Steve Harris. E quer você queira ou não, o Steve Harris, ele teve um impacto maior sobre outras pessoas. Quando eu tive a ideia desse quadro, na enquete que eu fiz a pergunta, teve um brother aqui que ele citou a visão empresarial do Steve Harris como um diferencial, a liderança do Steve Harris. E isso também contribui muito para o legado dele, não só como baixista, mas como compositor, como músico, como um todo. Por mais que na técnica o Cliff Burton seja infinitamente superior ao Steve Harris, o conjunto da obra foi muito mais relevante do que o Steve fez no Iron do que o Cliff no Metallica. Até porque, gente, um reducionismo meio tosco aqui, técnica, qualquer um adquire. Até eu. Quer dizer eu não, porque eu sou burdo. Mas agora esse feeling empreendedor, esse tino para os negócios, essa visão, essa antevisão, é uma coisa que é quase que um dom. Por mais que te digam que você pode treinar isso, nunca vai ser igual um cara que tem esse feeling no sangue. Só para fechar com chave de ouro isso aqui. Se por um acaso o Metallica tivesse seguido com o Ron, ao invés de ter mandado ele embora e trazido o Cliff, o Ron teria despencado no desfiladeiro lá na Suécia, ninguém ia se lembrar dele, ia se lembrar só que, que tragédia, que tragédia, morreu o baixista do Metallica. E o Cliff já está aí tocando de Sideman para Beyoncé, provavelmente. Enquanto que se o Harry tivesse cortado o cabelo, feito o curso de eletrônica no Senai, casado com uma honradinha, o mundo ia perder muita coisa da música que se desdobrou por causa do Iron Maiden. Inclusive o Thresh Metal, tá? Então não vai ter jeito. Você concorda? Você discorda? Você já está querendo quebrar a minha cara por causa disso? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, pelo amor do Deus Metal, não levem este canal a sério, e nem eu faço isso, gente. Um abraço, até a próxima sexta aí. Stay Heavy! E aí